Salve, salve, cinéfilos! Hoje eu vim falar de I May Destroy You, a série essencial de 2020. Ó, já vou logo avisando que esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não viu a série, eu recomendo que você não assista ao vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o porquê essa série é tão especial e essencial, porque eu gostei tanto dela, e eu vou tentar explicar na minha visão também sobre o final, sobre aquele último episódio. Eu confesso que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, né, porque eu sou um homem branco e falando desse assunto tão sério, mas eu vou falar assim, tentar falar de uma maneira sutil, ao meu ver, os meus conhecimentos e também mais sobre a questão técnica da série, né, do que ficar abordando tanto nesse assunto que a série trata, que é o estupro. Foram 12 episódios de 30 minutos exibidos na HBO, a série chegou ao fim, agora no final de agosto, e cara, parece que é pouco, 12 episódios de 30 minutos, mas o que I May Destroy You conseguiu trazer nas palavras, nos diálogos, nas expressões da Arabela, que é a personagem protagonista, foi incrível mesmo. A Michaela Coel, que é a Arabela, ela criou a série, ela atuou na série como protagonista, e ela dirigiu ao lado do Sam Miller alguns episódios. Então, cara, ela fez tudo, e ela entregou, através da sua experiência pessoal que ela viveu, essa série pra gente refletir. Por isso que eu acho que é uma série tão importante, principalmente nesse ano, depois de tanta coisa que veio aí na mídia, de atos racistas, enfim. Falar sobre esse assunto que algumas produções, às vezes, não têm coragem de abordar sobre estupro, é muito sério. Pela sua vivência, ela conseguiu trazer o olhar dela, através da personagem Arabela, que é uma escritora em Londres, e a gente conseguiu sentir tudo, cara. Eu acho essencial aquela câmera focando bem no rosto dela, vários momentos que a gente sente a emoção da atriz focado bem de perto, que a gente consegue perceber seus pensamentos, e muitas vezes fica confuso com ela, junto com ela. Eu acredito que ao longo desses 12 episódios, a série quis ensinar bastante pra gente. E ao lado ali, da Terry, a sua melhor amiga, e do seu melhor amigo, o Kawami, eu acho que esses personagens foram essenciais pra trama, e pra unir ali os fatos, e pra apoiar a Arabela. Porque a Terry, por exemplo, é aquela amiga, né? Aquela amiga do coração, aquela sua melhor amiga, que tá do seu lado pra todos os momentos. Mas que também, às vezes, dá uma deslizada. Acontece algumas coisas. Eu achei os personagens muito reais, sabe? Muito humanos mesmo, sim. E o Kawami, cara... Que personagem incrível também, ali, coadjuvante, mas ele conseguiu transmitir tanta informação através daquela história de ser solteiro, estar à procura de parceiros pra transar em aplicativo, sabe? Que a gente, às vezes, acha que não é comum, mas é. Então a gente vê ali ele vivenciando aquilo, mas de uma forma, né? Que ele tava se torturando. E ao mesmo tempo, quando acontece o estupro também com ele, como ele se sente, como o ator consegue transmitir a mensagem, eu também achei incrível. E depois, ele ali, não conseguindo nem contar pros amigos que aconteceu aquilo. Então, assim, eu nunca sofri isso. E deve ser horrível, com certeza. Então eu não tenho propriedade pra falar. Mas a emoção que o ator transmitiu, eu achei sensacional. Eu só fiquei um pouco assim de não ter dado um final pra ele, pro personagem. Mas pra Arabella ali, pra Terry até que tiveram. Mas a série não é sobre o Kawami. É sobre a Arabella. E ela teve um final ali, e agora eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Bom, é o seguinte. A gente vê ali três situações... Sei, não. Três situações no último episódio. Tipo, sério. Trinta minutos? Que caramba, cara. Tipo, teve tanta coisa naquele episódio que eu falei, não é possível que teve só trinta minutos. A primeira situação é... Eu acredito que eles quiseram ali misturar a realidade com a ficção, com a mente da Arabella, né? Então a série, esse último episódio, ele caminhou aí pelos três caminhos. Que foi o do espancamento do estuprador. Que ela finalmente descobriu quem era o estuprador. E ela foi em busca de vingança na primeira situação do espancamento. A segunda situação ali foi da... Tipo assim, você fez comigo, você vai ter de volta. Então ela drogou ele com a ajuda da sua amiga. E o terceiro foi do perdão, né? Então eu acredito que através dessas três situações, a gente não tem a resposta se alguma delas é real ou não. E a gente não precisa ter. Eu acho que essa foi a grande genialidade quando acabou o episódio e eu fiquei... Cara, é isso. Porque a gente nunca vai saber quem nunca sofreu um caso como esse. O que se passa e como é a dor. E eu acho que ela quis transmitir isso. Que isso é inesquecível. Que isso marca você. Independente do que acontece, vai estar ali pra sempre. E eu acredito que é o que deixou no fim também. É juntou ali com o lançamento do seu livro, né? Então eu acredito que foi tipo assim... É... Não tem... Não vou te dar resposta sobre qual daquelas três cenas pode ser verdade ou não. Mas eu escrevi sobre isso. Eu acredito que aquele livro seja também sobre isso daí. Eu gostei muito mesmo desse último episódio e da série inteira. Eu achei a sutileza dos diálogos e a forma como eles trataram tão significativa e ao mesmo tempo tão profunda. Mas dividido nesses 12 episódios, a gente se sentiu impactados em alguns momentos mais específicos da trama, né? Mas ao tempo todo ali, tava abordando sobre o trauma desse estupro que a personagem protagonista sofreu. Cara, é... Essa série, juro, eu recomendo muito. É uma série super essencial. Ela é bem curtinha e você encontra na HBO GO os 12 episódios da primeira temporada disponíveis. A segunda temporada ainda não foi confirmada. Não sei se vai ser renovada, mas por enquanto nada foi noticiado. Uma coisa que me marcou muito nessa série, com certeza, foram os olhares. Não só da protagonista, mas também dos outros personagens. Uma cena que me marcou muito, mesmo, foi aquela da mesa de jantar. Se eu não me engano, foi no episódio 10, mais ou menos. Que o pai dela, ela finalmente vê o pai dela, a família dela. A gente finalmente, né? Tem ali uma cena com a família dela na mesa de jantar. E ela conta pra mãe dela sobre o estupro. A forma como a mãe dela engole a comida ali na mesa de jantar. E ela, ao mesmo tempo, como ela olha pro pai. E meio que a mãe olha pro pai e pensa... Nossa, eu já sofri algumas coisas. E ela engolindo ali também, pelo menos ao meu ver, né? Foi meio que isso. Ela engolindo daquela forma. O olhar da mãe dela, junto com ela. Tipo assim, eu sei agora. Você pode contar comigo. Foi incrível. Então, assim, isso do personagem passar pra gente as emoções. Eu acho que ficou muito marcado também em I May Destroy You. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei não me aprofundar muito sobre esse assunto. Mas trazer aqui a minha visão do quanto essa série foi essencial. E maravilhosa. E assim, assistam. Maratone. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixe aí um comentário sobre o que você achou do vídeo. E também um joinha caso você tenha gostado. Muito obrigado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.